Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Victor, dono do canal João Victor BR e hoje lhes trago mais um vídeo no melhor canal aqui do meu quarto e mais um vídeo no quadro Loucos por História semana passada tivemos a história de Terry Bugard e hoje teremos a história de uma das personagens mais amadas dos games, Ellie se você quer saber mais sobre a história desse personagem icônico dos games peço que deixe seu like, ative o sininho, se inscreva quem ainda não for inscrito e compartilha com seus amigos, bora pro V Ellie, ou Ellie Williams, é uma das personagens jogáveis em The Last of Us protagonista em American Dreams e principal na DLC Left Behind Ellie nasceu em algum momento de 2018 e 2019, com pai e mãe falecidos foi estudante de uma escola militar de Boston, cresceu praticamente em uma zona de quarentena o que é um dos motivos pelo qual ela não sabe nada Ellie não demonstra medo quando os perigos do novo mundo praticamente cresceram em meio ao caos Ellie chegou à zona de quarentena em Boston em um ônibus e história contada em American Dreams durante os eventos de Left Behind, Ellie tem vários flashbacks do que ocorreu quando ela foi infectada e dos perigos que passou ao lado de Riley, sua melhor amiga também foi mordida e faleceu ela também tem uma grande experiência com armas e carrega com cima a pistola Beretta B-950 calibre 22 sua experiência mais traumatizante foi a luta contra David, o líder em massa dos canibais ela é dublada por Ashley Johnson Aparência ela é uma garota norte-americana comum, com um grande corte notável em sua sobrancelha direita que ganhou no seu treino militar cabelos lisos e ruivos, olhos verdes e com altura de cerca de 1,67m uma garota corajosa de 14 anos, Ellie cresceu nesse mundo rígido, sendo a rigidez a palavra que a define ela é uma órfã que sobressaiu numa escola militar, cujo exército a comanda nas fronteiras de zona de quarentena interessada no mundo lá fora, ela é sábia diante desses anos e altamente capaz de cuidar de si própria e daqueles em torno adoradora de livros, CDs e outras fontes dessa cultura popular sua base de sabedoria é refleta pelo restante de um mundo que já não existe antecedentes e início da vida Ellie nasceu em algum momento entre 2018 e 2019 quando a pandemia se espalhou por toda a América do Norte como resultado, ela cresceu em uma zona militar opressiva de quarentena em Boston com pouco conhecimento do mundo antes de sua infecção antes de morrer, a mãe de Ellie, Anna, pediu para Marlene vigiar e cuidar de Ellie no entanto, Ellie não conheceu Marlene até os 13 anos de idade de acordo com Ellie, em algum momento de sua vida, ela dirigiu um carro Pouco depois de completar 13 anos, Ellie chega à zona de quarentena de Boston em um ônibus ao avistar os militares, examinando um homem em busca de sua infecção ela não pensa a respeito até que a leitura de depositivo e o homem seja forçado a ficar de joelhos ou da mira de uma arma, essa visão deixa ela assustada assim que ela está segura dentro dos portões, ela e outros sobreviventes saem do ônibus ela é abordada por um soldado que a conhece ele a avisa para não fazer nenhuma de suas acrobacias antigas uma vez que ela se estabeleceu e diz a ela que ela não pode mais cuidar dela Ellie pede que ele leva com ele, mas ele se recusa citando sua responsabilidade para com sua própria família enfurecida, Ellie declara que pode cuidar de si mesma, sem a ajuda dele no entanto, pouco depois, Ellie pega uma briga com um grupo de meninos que tentam roubar seus pertences Ellie os provoca, mas é salva por um adolescente enquanto seu líder se prepara para atacá-la a garota intimida os meninos o suficiente para astustá-los ele pergunta a Ellie o que eles queriam com ela Ellie dá a entender que eles pretendiam roubar seus pertences ela dispensa a garota quando ela tenta lhe dar conselhos sobre como agir na zona de quarentena perguntando se ela parecia precisar de ajuda ou não a menina nota que tem problemas de confiança e a chama de filha nova segundos depois, ela aconselha Ellie a fugir antes de sair rapidamente Ellie fica confusa com o que ela quer dizer e é pega por uma das figuras de autoridade no comando da escola em seu escritório, Ellie é irreverente com sua demonstração de autoridade apesar da leitura aberta de sua ficha criminal em casos anteriores Ellie a atribui ao serviço de limpeza enquanto ela está esfregando um jipe ensanguentado ela pega seu Walkman e descobre que nem está no bolso da jaqueta ela percebe que a garota de antes roubou o dela e teve um ataque perplexa em como ela poderia ter pego sem Ellie perceber um momento depois, ela percebe um dedo amputado perto do volante do jipe e rapidamente imagina a luta que deve ter ocorrido ela despeja a água no pneu e vai questionar a garota sobre seu Walkman no refeitório, Ellie exige que Walkman seja devolvido a ela mas a garota finge ignorância Ellie, no entanto, continua pressionando o assunto até que a garota desista com um comentário indireto sobre seu mau gosto para a música mais tarde naquela noite, enquanto Ellie está acordada na cama ela ouve passos fora do seu quarto ela se veste e espia fora de sua porta a tempo de pegar a garota desaparecendo por sua saída Ellie a cega discretamente e consegue se aproximar furvitivamente dela surpresão enquanto Ellie atrás dela, a garota exige que ela volte para seu quarto Ellie se recusa, ela quer que ela lhe mostre uma saída da escola e diz a ela para parar de chamá-lo de criança nova a garota hesita por um momento antes de atender seu pedido ela pergunta se pode acompanhar e Ellie comenta que acompanhar não é nenhum problema a garota finalmente chama Ellie pelo nome de Batismo pedindo-lhe que não se arrependa de tê-la trazido junto as duas conseguem escapar do prédio e atravessar o parto sem serem notados escalando a cerca, Ellie pergunta como a garota sabia seu nome a garota afirma que tem seus caminhos e se apresenta como Riley Riley pergunta se ela está pronta para o que vem a seguir e Ellie responde em confirmação Ellie luta para acompanhar Riley enquanto a conduz pelos telhados quando Riley para, Ellie sem fôlego pergunta se esse é todo o desafio que ela tem a oferecer ignorando a pergunta, Riley pergunta se Ellie alguma vez pensa em seu futuro Ellie assume que ela está sendo jogosa e pergunta se ela está se referindo ao futuro como visto na ficção científica Riley repete a pergunta e pergunta o que Ellie pretende fazer da vida Ellie não vê muito futuro em si mesma e Riley diz que sua mentalidade é exatamente como as figuras de autoridade da zona de quarentena querem que as pessoas pensem confusa, Ellie pergunta a Riley o que ela pretende fazer da vida Riley diz a Ellie que fará 16 anos em 3 meses e pretende usar esse tempo para descobrir Ellie exige saber o que mais a vida pode trazer para elas mas Riley ignora a questão ela pergunta a Ellie se ela já montou um cavalo antes e Ellie diz que não Riley leva Ellie pela janela de um shopping abandonado enquanto elas viajam para o prédio vazio ela envia um manequim parada atrás de uma vitrine quebrada e pega o momento para sombrar de sua postura antes de se envolver para se juntar a Riley momentos depois ela avisa uma arcada a poucos metros delas ela pede a Riley para esperar e se aventura lá dentro onde vê um antigo jogo chamado Triple Phoenix e começa a descrever com entusiasmo o programa de televisão que o inspirou Riley descasa seu entusiasmo dizendo que é só um jogo para crianças ela então começa a descrever The Turning, um jogo de luta violento com um personagem feminino chamado Angel Knives ela aponta para a sorte das crianças que nasceram antes da infecção nunca captando a expressão sombria de Riley Riley decide que eles estão perdendo tempo e sai do fliperama enquanto Ellie segue, ela para de imaginar como seria a aparência do fliperama antes da infecção começar e imediatamente depois ela começa a continuar Riley a leva para um acampamento onde ela conhece seu amigo Winston um residente do shopping, Winston repreende Riley por trazer outra amiga ao shopping sabendo que isso só lhe causaria problemas Riley garante que Ellie é legal e apresenta os dois formalmente em troca de trazer o whisky para ele ela pede que ele ensina a Ellie a andar da cavalo Ellie segue Riley para os estábulos a garota explica a ela como se comportar perto de um cavalo diz a ela para garantir que Winston a leve para uma volta por todo o shopping na Princess enquanto Riley prepara o cavalo, Ellie pergunta se ela está tentando ser expulsa da zona de quarentena por causar problemas Riley diz a ela que não quer ser colocada na população em geral onde as pessoas recebem empregos terríveis e poucas rações para sobreviver assim que o cavalo está pronto para partir Winston ajuda Ellie a subir na cela e avisa Riley para se comportar enquanto eles saem Ellie pergunta a Winston sobre sua vida antes da infecção e ouve o homem mais velho relembrar sua antiga infância vagando pelo shopping e matando o aula encantado com suas memórias eles voltam ao acampamento de Winston para encontrar Riley lendo uma revista desmontando o cavalo, Ellie agradece por ter a trazida ao shopping momentos depois uma explosão ocorre do lado de fora do shopping levando Winston a encontrar sua unidade ele ordena que Riley e Ellie voltem para a escola antes de partir Ellie, abalada com os acontecimentos ao seu redor concorda com o Winston mas é ignorada por Riley ela se vira enquanto sua amiga brincando com o walkie-talkie ela percebe que estava acostumada a trair o Winston e começa a gritar com honra Riley quando os dois ouvem que podem haver vagalumes na área Riley fica animada com a perspectiva de conhecer Fireflies mas ela acredita que ela perdeu a cabeça em vez de discutir com ela, Riley sai sem ela chocada, Ellie permanece lá por um tempo antes de seguir Riley Ellie percebe uma saída mas Riley se recusa a sair e corre para uma arma perto de um dos homens antes que ela pudesse agarrá-lo, ele a puxou de volta pelo capuz no entanto, antes que ela pudesse machucar, Ellie o acerta com um tijolo ela volta a sua atenção para Ellie enquanto faz isso, Riley pega uma arma e atira nele, derrubando-o no chão quando ele abre os olhos, Marlene está com uma arma apontada para o rosto dele e atira enquanto Ellie é congida por outro membro do vagalume, Riley e Marlene discutem ainda mais sobre o desejo da primeira de se juntar Marlene ameaça matar Riley, pois esse será seu destino como vagalume levando Ellie a morder a mão de um vagalume e apontar sua arma para Marlene Marlene diz que ela não quer e iria matar realmente Riley ela dispara um tiro de divergência a Marlene e diz seu nome quando questionada sobre o que ela sabe seu nome, Riley diz dizendo que a conhecia sua mãe e que o envelope era uma carta de sua mãe Marlene continua a dizer a ela que ela teve pessoas assistindo Ellie como ela prometeu sua mãe que faria ela pede conselhos a Riley sobre o que fazer e Riley diz para ela abaixar a arma Ellie dá a arma para Marlene e Marlene diz a ela que sua mãe se chamava Anna e ela contaria a ela mais sobre sua mãe quando chegasse a hora certa Marlene aponta para uma escada e diz a Ellie e Riley que ela levava para trás da escola antes de ir, Marlene dá a Ellie um canivete e diz que era de sua mãe as duas meninas vão embora e após Riley dizer a ela que não há saída Ellie fica com raiva e sugere fugir Riley fica chateada e diz tudo o que a isso vai dar a Ellie de outra maneira de morrer Riley sai e Ellie segue por cima de uma cerca dentro da escola Riley diz que verá Ellie no dia seguinte um pouco depois de Ellie está ouvindo música ela deu a carta e pega a faca antes de abraçá-la contra seu peito The Last of Us Parte 2 Ellie retorna ao hospital e descobre toda a verdade Ellie está zangada com Joel sentindo que sua vida poderia ter tido algum significado e importância se a cirurgia fosse finalizada Ellie testemunha o assassinato de Joel nas mãos de Abby filha de um cirurgião dos vagalumes que Joel matou enquanto salvava Ellie Ellie vai com Tommy, sua namorada Gina e seu amigo Jesse para Seattle em busca de vingança ao longo do caminho Ellie revela sua imunidade a Gina e Gina revela que está grávida de Jesse depois que Ellie mata vários membros do grupo de Abby Abby os confronta, mata Jesse, atira em Tommy e domina Ellie e Gina elas poupam e as visam de ir para deixar Seattle algum tempo depois, Ellie e Gina estão morando em uma fazenda com o bebê de Gina mas Ellie sofre de estresse pós-traumático por causa da morte de Joel apesar dos apelos de Gina, Ellie segue até Abby, até Santa Bárbara e é liberta de um grupo de bandidos quando Ellie está prestes a matar Abby, ela deixa ir Ellie volta à fazenda e a encontra vazia alguns pertences dela permaneceram por lá, incluindo o violão de Joel recordando uma memória recente em que prometeu tentar perdoar Joel Ellie deixa o violão dele na fazenda e segue para um futuro incerto Bom galera, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado a história de Ellie, protagonista do The Last of Us 2 é uma história muito bacana, uma história emocionante né uma garota forte, nova, que cresceu aí numa escola militar, que aprendeu a viver aí aprendeu do pior jeito né e conseguiu se tornar uma personagem incrível dos games é uma personagem madura, mesmo sendo nova que consegue exatamente se virar sozinha né assim como ela falou desde o início da história dela né foi uma história bem bacana de fazer, espero que vocês tenham gostado peço aqui, deixe seu like, se inscreva no canal ative o sininho, compartilhe com seus amigos tamo junto sempre, forte abraço, valeu!